E aaaah, pensa no ser bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguete se sair seu cone Cê entra com a beleza e eu vou sobrenome E aaaah, pensa no ser bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguete se sair seu cone Cê entra com a beleza e eu entro com seu nome